No norte do estado, o Gaeco de Londrina denunciou um ex-prefeito, o atual presidente da Câmara de Porecatu e outros agentes públicos por corrupção ativa, concussão e lavagem de dinheiro. A acusação do Ministério Público é decorrente da Operação Terra Prometida, deflagrada em maio deste ano. Foram denunciadas cinco pessoas pelos crimes de concussão, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os denunciados são o ex-prefeito de Porecatu, entre 2009 e 2016, Walter Tenan, um procurador do município, atual presidente da Câmara de Vereadores, Alex Tenan, do PTB, além de dois familiares do ex-procurador. As investigações apontaram que o ex-gestor municipal e o ex-procurador teriam exigido vantagens indevidas, também conhecidas como propinas, de um empresário do ramo imobiliário que pretendia aprovar um loteamento na cidade. Os fatos são de 2011. Segundo o Ministério Público, os benefícios consistiam em 35 terrenos do empreendimento, que, em valores atualizados, somariam 1 milhão e 900 mil reais. Os ex-agentes públicos teriam ameaçado desapropriar o terreno onde o loteamento seria implantado, caso eles não recebessem os imóveis. O empresário, entretanto, se recusou a cumprir o combinado. As investigações também apontaram que, no ano passado, o presidente da Câmara, Alex Tenan, teria oferecido vantagens indevidas na forma de 5 dos 35 lotes que havia exigido como propina para o atual prefeito de Poricatu, para que ele pressionasse o empresário a cumprir o acerto de 2011. O promotor de justiça, Leandro Nunes Meirelles Machado, detalhou a participação do chefe do Legislativo Municipal no esquema. Vamos ouvir. As investigações revelam também que o atual presidente da Câmara do município de Poricatu também teria se envolvido nesse esquema, uma vez que ele teria mantido contato com o atual prefeito de Poricatu para que este interviesse no negócio e buscasse, junto ao empresário, que o empresário fizesse a transferência desses imóveis para o nome de familiares do ex-prefeito e do ex-procurador. Como o atual prefeito não teria concordado com esta solicitação, o presidente da Câmara teria, então, utilizado do seu cargo para fazer pressões, inclusive encaminhando requerimentos e solicitando a abertura de comissões processantes contra o atual prefeito.